Fala, impressionadores! Mais uma aula de Power BI e nessa aula eu vou te mostrar quatro besteiras que muita gente faz dentro dos dashboards, seja no Power BI, seja também em outra ferramenta. Eu vou te mostrar como evitar esses erros para você não cometer essas gafas e eu quero saber se você comete algum deles. Talvez a maioria aqui já tenha cometido algum deles e então vamos ver aqui na aula de hoje. Então, senta o dedo no like se você gosta desse tipo de conteúdo, da gente trazer dicas, insights aí para você saber quais são os erros e acertos que você deve e não deve cometer dentro dos dashboards. Então, senta o dedo aqui no like e aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link de um mini curso gratuito de Power BI, de dashboards em Power BI para você ficar cada vez mais fera nessa ferramenta, cometer menos erros e cometer mais acertos. Sem mais delongas, bora para a aula de hoje. Bom, vamos lá. O primeiro erro é de alinhamento e espaçamento. Basicamente, você saber organizar as informações da forma certa sem ficar deixando gráficos muito colados ou então gráficos desalinhados, gráficos colados muito na borda do dashboard. Vamos ver aqui um exemplo. Então, eu peguei um dashboard de RH que eu tinha, que era esse dashboard bonitinho e eu deixei como algumas pessoas acabam fazendo. E aí aqui, enfim, talvez você já tenha cometido um erro desse, talvez não. Então, se você já cometeu, vamos corrigir isso agora. Se você não cometeu e está pensando assim, meu Deus, será que alguém faz isso? Cara, faz. Muita gente faz, por isso que eu estou fazendo esse vídeo, senão eu não estaria fazendo esse vídeo. Então, vamos lá. A ideia aqui é garantir que as informações vão sempre estar alinhadas e também com um espaçamento entre elas. Então, por exemplo, olha só alguns erros que alguns deles já dá para ver de forma direta e grave e outros são um pouquinho mais sutis, mas eu vou comentar. Então, vamos lá. O primeiro deles, o primeiro cartão que tem aqui, o segundo cartão, claramente estão desalinhados. Então, olha só, se eu fosse traçar uma linha reta aqui, eles não estão começando e terminando na mesma reta. Então, esse aqui primeiro está um pouco mais em cima do que os outros. Beleza, já começa errado por aí. Segunda coisa errada, não tem um espaçamento entre esses dois cartões, está vendo? Eles estão muito colados, isso aqui não pode. Por quê? Porque isso dá uma noção de claustrofobia aqui dentro do seu dashboard. Claro que dentro do dashboard não existe claustrofobia, mas, enfim, seria mais ou menos um paralelo aqui. Isso realmente passa uma sensação de coisa apertada que não fica legal no seu dashboard. Outra coisa é o seguinte, aqui as informações estão muito apertadas. Só que nos outros dois cartões, se você for reparar, elas estão com um espaçamento entre elas. Então, tem um espaço entre o segundo e o terceiro cartões, tem um espaço entre o terceiro e o quarto cartões. Só que aí que está outro problema. O espaçamento está diferente, então você precisa manter um padrão entre os espaçamentos para não ficar um espaçamento menor, outro espaçamento maior e assim por diante. Então, repara como esse aqui é menor do que esse aqui e não fica legal. Já dá uma noção de desorganização. É isso que passa o dashboard assim. Passa desorganização e definitivamente não é a sensação que você quer passar com o seu dashboard. Você quer passar um ar profissional, organizado, bonito, visual, que realmente passe as informações da forma certa. Então, já começamos por aí, a gente teria que ajeitar o alinhamento entre eles e a gente teria que ajustar o espaçamento. Fora isso, aqui a gente consegue reparar a mesma coisa, percebe? Entre esses dois gráficos, na verdade, um está sobrepondo o outro praticamente, né? Esse total de contratações por ano e esse total de funcionários ativos por área. Um está em cima do outro. Então, já começa errado por aí e teria que ter o espaçamento. E aqui embaixo, a mesma coisa, olha só. Tem um espaçamento entre esses dois gráficos, só que ele é menor do que o espaçamento entre esses dois gráficos, então já está ruim aqui. Outra coisa que talvez você repare, talvez não, mas é muito importante também, é que tem que ter um espaçamento entre a borda do seu dashboard e o gráfico. Então, por exemplo, repara que aqui no cantinho direito a gente tem o que a gente chama de um respiro. Então, um respiro entre o final do dashboard, que seria mais ou menos essa linha aqui, e os gráficos. Perfeito, aqui está sensacional. Então, o espaçamento entre o primeiro gráfico e o limite do dashboard tem um espaçamento, tem um respiro. Aqui tem um espaçamento entre os dois gráficos, aqui está certinho. O que fica ruim é daqui para cá, daqui para a esquerda. Porque, por exemplo, se você reparar nesse outro gráfico, ele está colado. Está vendo que esse aqui não está colado, ele tem um respiro? Esse outro não tem um respiro, ele está terminando exatamente na extremidade. E isso é ruim, porque isso dá aquela sensação de novo, de coisa apertada, de claustrofobia. Então, se a gente acertasse tudo isso, o que quer acontecer? A gente basicamente pegaria tudo, colocaria tudo alinhado, na mesma reta horizontal, colocaria o espaçamento entre eles e ficaria bem desse formato aqui. Olha só a diferença. Tudo alinhado, o espaçamento entre os cartões está certinho, está? O mesmo espaçamento entre eles. Tem um respiro entre a extremidade do dashboard e as nossas informações. O espaçamento entre os gráficos está certinho, está fazendo sentido, não está aquele negócio apertado. E aí, aqui uma dica, por exemplo, dentro do PowerPoint, que foi onde eu criei esse background, que inclusive a gente já ensinou aqui no canal, esse vídeo, se não me engano, é curso básico de Power BI. Que é uma série de aulas que a gente fez isso aqui. A gente fez o bonitinho, não o desorganizado. Mas vamos lá, o que você pode fazer? Quando você tem vários elementos e você quer organizar eles aqui, por exemplo, olha só. Você pode selecionar eles todos. Eu vou clicar aqui com o CTRL, selecionar todos eles. E aqui uma coisa legal que você pode usar dentro do PowerPoint é essa opçãozinha aqui. Quando você clica em algum elemento, você pode vir aqui em forma de formato. E aí você tem essa opção de alinhamento. E aí você pode escolher aqui, por exemplo, distribuir horizontalmente. E o que é esse distribuir horizontalmente? Ele basicamente vai pegar o primeiro elemento, o último elemento, e ele vai colocar eles igualmente espaçados entre um e outro. Tem esse aqui também, alinhar, por exemplo, alinhar ao meio. E aí basicamente se alinhar ao meio, ele vai alinhar todo mundo aqui com... Ele vai meio que criar uma linha no centro entre esses objetos. Ele vai colocar todo mundo na mesma altura, que é bem legal. Então essas opções de alinhamento e espaçamento, você vai encontrar tanto no PowerPoint, quanto é que também, por exemplo, se você clicar em um elemento aqui do seu dashboard, você vem aqui na guia formato e tem aqui alinhamento. Então você pode alinhar o centro, distribuir horizontalmente. Então isso aqui já te ajuda a você conseguir distribuir as informações sabendo que está certo, sem ficar esse negócio meio você tendo que fazer no olho nem nada do tipo. Então fica a primeira dica, alinhamento e espaçamento. Cara, por favor, respeita esse ponto aqui, porque senão acaba ficando um negócio muito desorganizado e passa uma sensação péssima, beleza? Então vamos agora para o erro número 2. O erro número 2 é você escolher o gráfico errado para a análise que você está fazendo. Então agora eu vou, trouxe um arquivozinho aqui para a gente mostrar rapidinho alguns acertos que a gente poderia fazer na hora de escolher o gráfico. Eu vou comentar de alguns erros que a gente poderia acabar cometendo, por exemplo. Então vamos lá. O primeiro tipo de gráfico que eu trouxe aqui para a gente é o gráfico de ranking. O que é um gráfico de ranking? Quando você quer gerar um gráfico ali, por exemplo, de... Eu quero saber o faturamento por cada vendedor. Ou eu quero saber, por exemplo, quantos funcionários a gente tem em cada cidade da empresa, em cada sede da empresa. Então tudo isso, quando você quer fazer uma análise de um número baseado em alguma categoria, então faturamento por vendedor, número de funcionários por sede da empresa, qualquer coisa do tipo, você quer uma espécie de ranking. Qual que é o vendedor que mais faturou? O segundo melhora, o terceiro melhora, o quarto, o quinto e assim por diante. Então meio que vai fazendo uma espécie de ranking. Para esse tipo de gráfico, a gente usa o gráfico de barras. Por quê? Porque o gráfico de barras fica com as informações expostas uma em cima da outra, ou seja, na vertical, e aí consequentemente ele passa essa noção de ranking e você consegue fazer um comparativo visual bom entre eles. Outra coisa legal aqui do gráfico de barras é que as informações para ler desse gráfico, elas ficam intuitivas. Por quê? Porque no gráfico de barras, primeiro fica o nome da marca aqui, por exemplo, o nome da categoria, e depois o número. Então você sabe, Contoso faturou 19 milhões, Litware faturou 16 milhões, Prozware faturou 11 milhões. Por que isso é legal? Porque, por exemplo, se você pegasse um gráfico de colunas, o gráfico de colunas você pode achar que ele também faz sentido. E não é que ele é horrível, não. Mas ele não é tão intuitivo quanto o outro para conseguir analisar. Então, se você for ler livro de storytelling, pesquisar um pouco mais a fundo sobre storytelling, você vai ver a importância do que a gente chama de leitura em Z. O que é leitura em Z? Quer dizer que, quando alguém vai ver um dashboard ou alguma coisa visual, algum site, alguma coisa do tipo, a pessoa tende a ver as informações no formato de Z, porque é como a gente lê livros, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, as informações que a gente primeiro bate o olho, ficam no canto superior esquerdo. Então, a gente olha primeiro no canto superior esquerdo, depois a gente vai para a direita, desce, depois vai para a direita de novo. Então, o gráfico de colunas acaba não sendo tão bom, porque você primeiro bate o olho no número e só depois você vai aqui embaixo no nome. Então, por isso que o gráfico de barras acaba sendo o melhor, porque você vê aqui na ordem de Z, você olha aqui, contoso, 19 milhões, leitura, 16 milhões. Então, fica mais intuitivo para você criar gráfico de ranking. Então, não sai criando gráfico de pizza para tudo. Esse é um dos erros aqui, justamente, que a gente estava, que a gente quis, que eu quis trazer para vocês, escolher o gráfico errado. Aqui, não é ideia. Se você quer um ranking e não usa gráfico de pizza, eu vou comentar quanto que a gente usa gráfico de pizza, beleza? E gráfico temporal, qual que seria o certo, digamos assim? Gráfico temporal, ou seja, informações, faturamento ao longo do tempo, qualquer coisa ao longo do tempo, a gente vai usar gráficos na horizontal, ou seja, gráficos que quanto mais informação tiver, mais ele vai crescer para o lado, para a horizontal. Então, gráfico de colunas, gráfico de linha, gráfico de área, que eles dão essa noção de linha do tempo, eles dão essa noção de continuidade, por isso que a gente usa esses gráficos na horizontal, e não faz sentido, por exemplo, usar um gráfico de barras, porque ele vai ficar na vertical, ele não vai dar essa noção de continuidade, de comparação de um com o outro, ele não cumpre esse papel direito, não. Então, por isso que a gente usa gráficos na horizontal. E aí, olhando, tendo isso em vista, a gente tem algumas possibilidades. Então, aqui eu estou olhando no gráfico faturamento por mês. Então, está aqui bonitinho, quanto que tem de faturamento em cada mês, dá para ver aqui exatamente uma comparação entre eles. só que, e quando a gente tem, por exemplo, a gente quer comparar dois números em cada mês. Então, por exemplo, imagina que você trabalha no setor de compras. E no setor de compras, você quer saber quanto que você gastou em cada mês, no setor de compras da empresa, só que imagina que você tem dois números para analisar. Você tem o total original dos produtos, ou seja, quanto que você ia pagar se não tivesse desconto nenhum, e o segundo número, que é o total que você realmente pagou já com desconto. Então, eu quero analisar o total real, digamos assim, o total sem desconto nenhum, e o total final, o total pago. E aí, a diferença entre eles seria o desconto que a gente conseguiu negociar nas compras da empresa. Então, para esse tipo de gráfico, que você quer comparar dois números, qual que é mais... Você quer, na verdade, comparar, meio que a diferença entre um e outro ali, dentro de cada mês, dentro de cada ano. Por exemplo, você pode usar o gráfico de colunas agrupadas, que, na verdade, eu usei esse outro aqui, agrupadas e linha, ou tem esse gráfico de colunas agrupadas aqui, que ele chama de gráfico de colunas clusterizado. O que é clusterizado? Ele basicamente está agrupando um do lado do outro os dois números em cada mês. O total original, que é o verdinho, e o total pago, que está aqui de preto. Então, a gente já consegue diferenciar um e outro. Show? Então, assim, você consegue fazer um comparativo entre dois números lado a lado, só que tem, além desse gráfico de colunas clusterizado, tem esse outro gráfico de colunas empilhadas. Qual que é a diferença? Vou te mostrar agora. O gráfico de colunas empilhadas, ao invés de botar um número do lado do outro, ele bota um número em cima do outro. Por que a gente poderia querer colocar um número em cima do outro? Quando você quer não comparar qual número está maior do que o outro, mas você quer ver o total daquele mês, e dentro do total daquele mês, você quer saber quanto que cada parte contribuiu. Por exemplo, nesse caso aqui, a gente está olhando o faturamento por tipo de loja, física e online. Então, cada coluna representa o faturamento total daquele mês, e o azul representa as vendas em lojas físicas, o pretinho representa as vendas em lojas online. Então, você está vendo o total, só que você quer saber qual foi a contribuição de cada tipo dentro de cada mês. Porque, por exemplo, nesse exemplo anterior, não faria sentido eu colocar uma em cima da outra, porque são dois números que não se somam. Então, um é o total que eu orcei, outro é o total com desconto. A soma deles não representa absolutamente nada. Então, não faz sentido colocar eles em um gráfico de colunas agrupadas, não faz sentido nenhum, porque a soma deles não representa nada. Então, eu só quero comparar um com o outro. Então, dependendo do tipo de comparação que você quiser fazer, se você quiser comparar um número com o outro, você vai usar o gráfico de colunas agrupadas, ou clusterizado, o nome. E se você quiser comparar, se você quiser ver o número total, e quanto que cada fatia representa, você coloca o gráfico de colunas agrupadas, que é esse segundo gráfico aqui. Show? Outro tipo de gráfico é quando a gente tem etapas, por exemplo, você quer, você tem análise aqui de funil de vendas, e aí você quer mostrar quantas pessoas estão em prospecção, quantos clientes a gente está prospectando, quantos estão em negociação, quantos estão aguardando a nota fiscal, quantos estão em andamento já no projeto, quantos estão finalizados. E aí você consegue usar o gráfico de funil para mostrar quantas pessoas você tem em cada etapa do seu funil de vendas, por exemplo. Então, fica bem legal o gráfico de funil para etapas. Alô, você falou do gráfico de pizza, quando que eu vou usar o gráfico de pizza? Quando você tiver poucas informações no seu dashboard, no seu gráfico, no caso, e você quer, o que são poucas informações? Poucas fatias ali, você não vai ter mais do que 5 fatias, 4 fatias e tal. E aí dentro do gráfico, você quer mostrar o percentual com relação ao total. Então, eu quero aqui saber qual foi o percentual das vendas que vieram de lojas online, e o percentual das vendas que vieram de lojas físicas. Então, assim você consegue ter uma visão. Lembrando, o gráfico de pizza você vai usar para quando você tiver poucas informações, 2, 3, 4, não mais do que isso, não mais do que 5, senão fica muita informação. Então, você vai usar quando você tiver poucas informações e você realmente quiser ver quanto que cada fatia representa do total. Se não for essa análise que você quer fazer, aí troca para outro gráfico, de barras, de coluna, seja lá o que for. Tranquilo? E aí, quando você quer mostrar um único número, por exemplo, percentual, ah, Alô, eu quero mostrar qual é a margem da nossa empresa, ou eu quero mostrar, por exemplo, quantos por cento dos pedidos que a gente está entregando estão chegando no prazo. Então, putz, a gente fez 100 mil pedidos, 60% chegaram no prazo. Como que a gente está nesse número? Então, como é que você consegue apresentar? Um único número de forma percentual, você consegue apresentar de forma, aí no gráfico de velocímetro, aqui, por exemplo, que é o que ele chama de gráfico de indicador, que ele vai te mostrar, numa escala de 0 a 100%, como que você está, e ele dá essa noção de preenchimento. Preenchimento, quanto mais preenchido, melhor, quanto menos preenchido, pior de números assim. E no gráfico de velocímetro, você pode vir aqui na parte de formatação, e colocar aqui, no eixo dele, uma meta. Então, por exemplo, você pode colocar aqui, eu quero que a meta seja 40%, então você pode botar 0,4, que ele já vai te mostrar aqui qual é a meta, para saber se você está abaixo, se você está acima, então fica bem legal também. Então, cara, esses são alguns dos direcionamentos para, cara, boa parte dos casos aí que você vai ter que usar gráficos no Power BI, não precisa inventar muita moda de gráficos diferentes para usar, tem gráfico de mapa também, tem uma aula completa que a gente fez sobre esse tema de quais gráficos escolher, que a gente botou aqui no canal, mas, enfim, só para dar uma visão geral para você não sair achando que, putz, é para sair usando gráfico de pizza para tudo, ou posso usar gráfico de coluna em qualquer situação, ou posso usar gráfico de barra para cada situação, não. No caso de ranking, usa gráfico de barra, não usa gráfico de coluna. No caso temporal, usa gráfico na horizontal, seja coluna, seja linha, seja área, mas não usa gráfico de barra ou gráfico de pizza, pelo amor de Deus, não faz isso aqui, tá bom? Então, combinado, esse foi o segundo erro. Bora agora para o terceiro. O terceiro erro é a falta de consistência. Como assim falta de consistência? Falta de consistência seria você acabar usando coisas diferentes quando você deveria, na verdade, estar repetindo o mesmo padrão. Como assim? Vou começar com um exemplo simples. Olha só aqui embaixo que a gente tem alguns indicadores. tem um indicador de OEE, que é um indicador de eficiência de produção, tem um indicador de disponibilidade, produtividade e qualidade. Só que olha só esse OEE, ele está com uma fonte específica, se eu clicar aqui nele, vira aqui na parte de formatação, e vira aqui, em geral e título, ele está com a fonte, chamada DIN, DIN é o nome da fonte, tamanho 14. Olha só esse outro aqui, esse outro está com outra fonte e outro tamanho, não faz sentido nenhum. Se eles são, ainda mais sendo gráficos iguais, digamos assim, o número está diferente, o indicador é diferente, mas o gráfico é o mesmo em si, que é o gráfico de velocímetro, cara, não faz sentido você mudar o padrão de um para o outro. Então, olha só o que está acontecendo. Nesse primeiro, o título está com a fonte X, no caso a fonte DIN, tamanho 14, e o título está centralizado. Agora, no segundo cartão, no segundo gráfico aqui, ele está com outra fonte, outro tamanho de fonte, e ao invés do título estar centralizado, ele está deslocado para a esquerda. Então, cara, isso aqui já começa a ficar uma zona, porque, de novo, passa aquela sensação de desorganização. Então, aí deve você manter a consistência entre os seus gráficos. Tanto aqui nessa parte de título, fonte, que muita gente acaba errando, né, de, putz, colocar um título no meio, outro na esquerda e assim por diante, quanto também nos ícones. Então, olha só, aqui a gente tem alguns indicadores nesse dashboard de produção. E eu tenho quantidade produzida, quantidade teórica, quantidade rejeitada, e a gente já falou que é legal você colocar ícones para cada uma das situações aqui. Então, um ícone para a quantidade produzida, um ícone para a quantidade teórica e assim por diante. Só que esses ícones não combinam nem um pouco entre si. Por quê? Porque, olha esse primeiro ícone. Esse primeiro ícone, os ícones, você vai ver que eles têm estilos diferentes. Esse primeiro ícone é um ícone que ele é um desenho que ele é meio que feito só com as bordas, né, ele não é pintado, ele não tem cores por dentro, ele não é preenchido por dentro, ele é pintado só nas extremidades do desenho, digamos assim. Já esse segundo, ele é tudo coloridão, todo cheio de vida, um estilo completamente diferente. Esse terceiro também, ele é um desenho, muito mais desenho do que esse segundo aqui. O segundo, ele é só colorido. o terceiro já é um estilo de desenho. O quarto, ele já passa, ele já é um desenho diferente. Por que ele é um desenho diferente? Porque esse aqui já não é vazado, né? Como assim vazado? Esse primeiro cartão, ele era vazado porque ele não tem nada dentro, ele não tem preenchimento dentro. Esse outro não, esse outro já tem todo um preenchimento por dentro já completamente diferente. Esse quinto aqui também, esse sexto também, então, cara, ícones completamente diferentes já fica uma zona, um carro alegórico, uma bagunça isso aqui. Então, o que você faz? Na hora de escolher os ícones, você vem aqui no site flaticon.com Imagina que você quer procurar por ícones de produção. Então, eu vou pesquisar aqui em inglês Manufacture. E no Manufacture, olha só, você vai ter justamente os... Primeiro, aqui ele vai te dar várias opções de ícones e aí repare que os ícones são diferentes. Então, tem aqueles vazados que a gente comentou, tem os coloridos e assim por diante. Aqui se você quiser filtrar de forma mais fácil, aqui em cima você consegue, olha só, se você quiser só da cor preta, se você quiser o que tiver só as bordas ou o que for preenchido. Então, você consegue dar uma filtrada por aqui para garantir que, olha só, agora sim, você consegue garantir que você vai pegar ícones que são muito parecidos entre si. E você faz isso na hora de pesquisar por Manufacture, na hora de pesquisar, por exemplo, por essa quantidade rejeitada, são produtos que vieram com... que acabaram sendo produzidos com defeito. Então, você pesquisa aqui, por exemplo, Damaged, de defeito, com defeito, e aí você já está filtrado aqui, já está filtrado só, preto e branco, sem cores, já está filtrado para ter só as bordas, não tem preenchimento. Então, cara, aqui você garante que você só vai pegar ícones similares. Todos esses ícones aqui, ou pelo menos todos que eu vi até agora, combinam entre si, não tem problema você ficar usando um ou outro. O problema é você misturar um desse com outro colorido, preenchido aqui, não dá para misturar isso, beleza? Então, se você sair disso e conseguir manter o padrão, vai ficar muito mais visual, eu mostro o resultado já já. Mas outra coisa que acaba não fazendo muito sentido em termos de consistência são essas cores aqui embaixo. Então, consistência nas cores também é importante. Alô, quer dizer que meu dashboard tem que ser todo de uma cor só? Não, ele não precisa e muitas vezes nem deve ser de uma cor só. Se ficasse tudo de uma cor só, talvez ficasse meio esquisito. Por exemplo, quer ver? Se eu vier aqui no primeiro gráfico, clicar aqui no pincel de formatação e vier para o segundo, beleza. Ele já ajeitou até o titulozinho ali para ficar igual. Vou clicar no pincel de formatação, clicar no terceiro, clicar no pincel de formatação e clicar aqui no quarto. Ele melhorou? Melhorou porque agora não está um carro alegórico e está um título bonitinho igual em todos, com a mesma fonte, mesmo tamanho e centralizado o título em todos esses gráficos aqui de baixo. Só que acaba que os gráficos ficam meio sem vida, né? Esse dashboard fica meio sem vida. Tirando aqui essa parte que a gente teria que ajeitar, né? Porque aqui está um carro alegórico também os ígoles. Mas fica meio sem vida. Então o que é legal? Quando você quer mudar as cores, mas você quer saber manter a consistência, o que você tem que fazer? Você tem que pegar cores diferentes, mas que combinem entre si. Como é que você faz isso? Você vem, por exemplo, nesse primeiro gráfico aqui, clica na parte de formatação em cores e aí você vê qual é a cor que está sendo usada nesse preenchimento. Como? Você vem aqui em cor de preenchimento, mais cores e aí você conseguiu ver o código da cor. Está vendo esse código aqui? Esse aqui é o código hexadecimal daquela cor. Então cada cor tem um código. Existem dois tipos de códigos. Hexadecimal, que é esse aqui, e tem os códigos RGB. O que é RGB? R de vermelho, de red, G de green, de verde, e B de blue, de azul. Então, ou você vai usar o código hexadecimal ou você vai usar o código RGB. Vamos focar aqui no código hexadecimal que é uma coisa só, não são três números. Então você vai copiar esse código aqui, você vem nesse site, mycolor.space, mycolor.space, você vai colar o código da cor aqui e você vai dar um enter. E olha que legal, agora ele vai te dar códigos de cores que combinam com essa cor original e aí você não vai ter que ficar escolhendo cores aleatórias. Então eu vou selecionar aqui, ctrl-c nessa segunda cor, vou vir no segundo gráfico e vou pintar aqui, mais cores, ctrl-v. Então eu coloquei outra cor, só que ela combina com a primeira. Vamos lá para a terceira cor também. Vou copiar a terceira cor, ctrl-c, opa, deixa eu dar um ctrl-z aqui sem querer eu mexer, cores para enchimento, mais cores, ctrl-v. Beleza, agora eu vou no quarto gráfico. Copio ele, a quarta cor, lá no mycolor.space, ctrl-c, voltei aqui no dashboard, ctrl-v. Então agora sim, são cores diferentes, mas são cores que combinam entre si, não é aquele carro alegórico que estava lá atrás cheio de informação, cheio de cores que não combinam entre si. Então a gente ajeitou aqui embaixo e se você ajeitar aqui em cima para ficar com aqueles ícones do mesmo formato, você vai conseguir chegar no resultado muito mais profissional. Olha só, quantidade produzida, teórica, rejeitada, com gráficos, com ícones que combinam entre si, fica muito melhor. Então esse foi o terceiro erro, vamos agora para o quarto e último. Cara, esse quarto erro, ele sinceramente, eu, talvez você olhe para ele e fale, putz, eu faço isso, ou talvez você olhe e fale, cara, quem faria isso? E o fato é, muita, 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 muita gente faz isso, muita gente faz isso e qual que é o erro aqui? Vamos lá, se você ainda não, enfim, ou se você não percebeu, ou só para deixar o mais claro possível. O erro é, tem uma foto que está como plano de fundo do dashboard que está confundindo completamente as informações e o dashboard ficou completamente confuso. Se não tivesse plano de fundo, olha só, vou vir aqui na parte de formatação, se não tivesse, deixa eu só duplicar essa página aqui, botão direito, duplicar, só para não mexer nessa original para a gente ter a parte errada aqui para a gente conseguir visualizar. Então, deixa eu vir aqui em tela de fundo e eu vou tirar. Agora, a única coisa que tem, que teria que mexer, digamos assim, são os textos que estavam escritos, estava tudo de, de, cor branca, né, então agora branco com fundo branco não dá para ver. Mas fora isso, o dashboard agora, considerando que a gente teria que mexer nas informações para os textos ficarem pretos para a gente conseguir ver, agora está fazendo sentido. Antes, cara, olha só, aqui não dá para enxergar absolutamente nada, claro, você consegue enxergar olhando assim com muito esforço, mas fica completamente bagunçado, desorganizado, isso aqui é o que a gente chama de contraste. Tem um contraste muito grande entre as informações aqui, não pode ter um contraste tão grande entre o fundo e entre o seu dashboard. Então, o que tem que acontecer? A gente tem que melhorar esse contraste. Como? Primeiro, cara, você nunca vai colocar uma imagem, olha como é que está a imagem, deixa eu ver se eu acho a imagem aqui nos exemplos, deve ser esse de vendas aqui. Cara, essa imagem, você nunca deveria colocar no seu dashboard como plano de fundo. Por quê? Porque, cara, essa imagem, ela tem gráfico, ela tem número, ela tem outros gráficos, então é tudo que você não quer como plano de fundo do seu dashboard porque pode confundir completamente as informações. Então, primeiro de tudo, se você quiser usar uma foto como plano de fundo, cara, pega outra foto, deixa eu ver aqui um exemplo, esse vendas 2. Esse aqui eu tinha visto também, mas eu também não faria porque, cara, está muito claro aqui, tem também essas setinhas que podem confundir, tem esse outro aqui, vendas, que está um arquivo PNG, esse aqui seria uma menos pior talvez, eu tinha, pego algum outro exemplo ali, deixa eu ver o outro exemplo, se está na área de trabalho aqui. O que eu peguei foi esse aqui, ó, background, que eu peguei um, por exemplo, pesquisei background no Google, encontrei essa opção aqui, e cara, aqui não tem nada que, putz, vai atrapalhar completamente a visualização do seu dashboard. Talvez esses pontinhos brancos aqui, mas eu vou te mostrar uma dicazinha. primeiro, imagina que essa foto de fundo não fosse tão ruim, imagina que não fosse tão ruim, ela é péssima, mas como é que você faz para deixar um pouquinho menos pior e deixar ela, digamos assim, ó, assim está menos pior, eu não vou, não vou sugerir de você fazer com essa foto, por exemplo, aquela foto que tem o gráfico, tudo isso que está, que está aqui, não vou sugerir de você fazer assim, mas como é que você deixaria menos pior? Basicamente você teria que escurecer o fundo, como é que você faz para escurecer o fundo? Você pode vir aqui na guia, inserir, e você vem aqui e coloca uma forma, você coloca um retângulo, então você basicamente vai cobrir o seu dashboard com um retângulo, e aí esse retângulo, você vem aqui, em estilo, e você deixa ele da cor preta, ué, e aí, aluno, não entendi, calma, vamos lá, essa cor preta, o que eu vou querer fazer? Eu vou querer colocar ela, entre o meu plano de fundo e os meus gráficos, então imagina como se fossem camadas assim, a gente está em 2D, vamos agora para o 3D, tem o plano de fundo, tem os seus gráficos, e entre o plano de fundo e os gráficos, eu quero colocar esse fundo preto aqui, que a gente vai deixar ele transparente, como que eu faço isso? Você vem aqui na guia, na verdade na guia exibição, e você vem no painel de seleção, o que é painel de seleção? Ele vai te mostrar tudo o que você tem dentro do seu dashboard, então aqui são os gráficos, gráfico de vendas por marca, gráfico de faturamento total, gráfico de tudo mais, então você vai colocar a forma como a última coisa, e aí a forma como a última coisa, ele basicamente vai colocar por trás de tudo, o plano de fundo não aparece aqui nos objetos, porque o plano de fundo não é um objeto que você consegue mexer ali e tal, e editar, mas ele aparece aqui, então a forma ficou por última, a única coisa que eu tenho que fazer, é vir aqui no estilo, e aumentar a transparência, para conseguir enxergar um pouquinho a imagem do fundo, e olha só a diferença, agora dá para ver a imagem do fundo, opa, deixa eu só dar o ESC aqui, dá para ver a imagem no fundo, só que agora a imagem não está roubando 100% a cena, então a diferença de como estava antes, era basicamente um negócio que estava completamente gritante, agora ele está menos pior, só que de novo, cara, não recomendo você colocar um plano de fundo cheio de informação com gráfico, com número, porque não vai fazer muito sentido, não vai ajudar o seu gráfico, melhor você deixar ele com um fundo preto sem nada, do que deixar com essa foto aqui, então com aquela outra sugestão que eu tinha pego, que era justamente aquela outra imagem, deixa eu voltar aqui, para aquela imagem de plano de fundo, que eu pesquisei no Google, ficou mais tranquilo, não só ficou mais tranquilo, como eu também fiz aquilo de colocar, aquele, aqui ó, coloquei um retângulozinho, com preto escurecido, e aí ficou bem melhor de conseguir enxergar as informações, sem ficar o plano de fundo atrapalhando, e mesmo assim ficou bonito, porque olha só, ele dá um degradêzinho aqui de azul, gostei desse plano de fundo, claro, dá para melhorar o nosso dashboard, melhorando as cores aqui, melhorando as cores de título e tudo mais, mas, já ficou muito melhor do que aquela outra opção, que a gente tinha visto, então cara, não cometa esses quatro erros, então, lembrando, primeiro erro, alinhamento e espaçamento, segundo erro, escolher gráficos errados, terceiro erro, não manter consistência entre cores, entre fontes, entre ícones, e quarto erro, colocar um background, cheio de contraste ali, com um negócio que você não vai conseguir enxergar as informações, você não consegue, o teu plano de fundo, ele fica muito gritante, e acaba roubando a cena, não faça isso, então, se você gostou dessas dicas, lembra de sentar o dedo aqui no like, e comenta aqui embaixo, se você cometia algum desses erros, ou se você acha que tem outros erros, que a gente poderia ter trazido aqui também, de repente faço mais um vídeo, no último vídeo que eu fiz nesse sentido, o pessoal falou, caraca, muito maneiro, traz mais, mais vídeos nesse sentido, para a gente saber quais são os erros que a gente está cometendo, porque cara, vamos confessar, quem de nós não cometeu, não necessariamente algum desses quatro, mas alguns erros, que depois você foi se acostumando, e vendo que na verdade você estava fazendo errado, você teve que passar a fazer certo, então, comenta aqui embaixo, se você gostou dessas dicas, comenta aqui embaixo, se algum desses erros você já cometeu, ou se você já viu alguém cometer, quais outros erros existem, para a gente saber que interagir nos comentários, e não esquece de se inscrever no canal, porque todo dia tem conteúdo novo de Power BI, VBI e Excel aqui no canal, e aqui na descrição, lembrando, deixei o link de um mini curso gratuito, de dashboards em Power BI, para você conseguir se aperfeiçoar, mais ainda nessa ferramenta, então, aproveita, baixa o nosso mini curso gratuito, espero que você tenha gostado, e a gente se vê no próximo vídeo.